O setor da comunicação, a indústria da comunicação, como outras indústrias, também estão passando por modificações profundas. E nesse processo, uma agência de propaganda precisa buscar novas formas de colocar o seu serviço no mercado. Foi nesse contexto de procurar uma atuação no mercado adequada a essa nova realidade digital é que o Projeto Arles surgiu para a Galeaz. A grande transformação é que hoje a gente apresenta os nossos serviços pela internet, negocia e fecha o trabalho com o cliente, executa, entrega e finaliza de forma totalmente digital e virtual, sem contato físico. Então, nós ampliamos muito o alcance do nosso trabalho em termos de geografia. Hoje a gente pode trabalhar para o Brasil inteiro numa boa. O programa Aile é um programa de acompanhamento e atendimento de uma maneira individualizada, presencial e remota, feita com empresários ME e EPP, ou seja, micro e empresas e pequenas e empresas de pequeno porte, de uma maneira inovadora. Bom, a principal proposta é que as empresas possam aumentar os seus níveis de produtividade e possam colocar em prática também as melhores formas de gestão empresarial. A gente parte de mapeamento de problemas e, a partir de ideias inovadoras, a gente vai trabalhar para a melhoria da produtividade do empresário, garantindo ou melhor faturamento, ou menor custo, ou também correlacionar o número de pessoas ocupadas, garantindo ao empresário um resultado positivo no final do ciclo. Durante os encontros, a gente aprendeu muita coisa, coisas que a gente nem imaginava por conta da nossa formação na área artística. Então, a gente pôde entender, compreender e praticar muita coisa que a gente nem sonhava que existia. Para a gente, foi um presente estar dentro desse estudo da nossa empresa, proporcionando melhorias para os nossos clientes, principalmente. A ALI vem da sigla Agente Local de Inovação. Os agentes são especialistas em inovação, mestrandos ou em processo de mestrado e doutorado, especializados nisso e que vão atender diretamente a empresa, presencial ou remotamente, mas de uma maneira individualizada. São dez processos, são dez etapas que a gente trabalha dentro desse programa ALI, com duração de quatro meses. A gente quer fazer com que a micro e pequena empresa e a empresa de pequeno porte melhore o seu desempenho com base na produtividade. Então, é um programa de atendimento focado na inovação da empresa, ou seja, fazer mais com menos e de uma maneira melhor. E se você quer fazer a sua inscrição no programa ALI, é só entrar em contato com 0800 570 0800 ou através do nosso site www.sebrae.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.